É do que a pessoa organizar a vida financeira dela, onde ela vai direcionar os recursos financeiros necessários para ela poder alcançar algo que ela quer. Mas para isso, ela vai entender que eu quero alcançar um objetivo, só que se eu tiver um estilo de vida onde eu organizo o meu dinheiro da melhor forma possível para várias áreas da minha vida, eu vou conseguir direcionar certos recursos financeiros para poder atingir aquele objetivo em um tempo recorde e ir para o meu próximo nível. Certo? E aí vem a pergunta, como é que eu organizo a minha vida financeira? Interessante que muito do que eu estudei sobre inteligência financeira, muito do que eu apliquei e muito do que as pessoas que seguiram as minhas recomendações aplicadas, muita coisa foi de mindset, muita coisa foi de mentalidade financeira, muita coisa foi relacionada a crenças. Mas a gente não pode ignorar o outro lado também sem ser o lado interno, né? Tem o lado externo também, sem ser os pensamentos, sem ser crenças, sem ser paradigmas sobre dinheiro, tem o outro lado. E esse outro lado é o lado da pessoa poder organizar a vida dela financeira. E não necessariamente é quanto de dinheiro a pessoa ganha, não necessariamente é as rendas que a pessoa tem. Se a pessoa não tem capacidade de administrar nem um real ou dois reais, como é que ela vai querer administrar dez mil reais? Cinco mil reais? Vinte mil reais? Cinquenta mil reais? A mentalidade dela precisa ser uma mentalidade para realmente se sentir merecedora daquele dinheiro e entender como que ela pode organizar aquele dinheiro. Então, na maioria dos casos das pessoas, a pessoa acha que se ela receber mais dinheiro, vai resolver os problemas dela e não necessariamente. A questão é a mentalidade de ter um certo controle para lidar com dívidas, para poder lidar... Será que eu realmente preciso disso para a minha vida? Será que eu realmente preciso comprar esse produto? Será que eu realmente preciso adquirir esse serviço? E por aí vai. E aí a gente chegou na conclusão, certo? Estudando bastante. A gente chegou na conclusão, inclusive eu aprendi isso com um especialista financeiro, o nome dele é Edson Oliveira, que ele chegou numa forma de organizar o dinheiro da melhor forma. E como é que é? 60% da renda mensal de uma pessoa deve ser direcionada para despesas pessoais. Como assim despesas pessoais? Pagar o colégio, pagar a faculdade, alimentação, compras de casa, aluguel, carro e por aí vai, roupa. Então, 60% do dinheiro que a pessoa recebe é aconselhável ela direcionar esse 60% do dinheiro para despesas pessoais, porque tende a ser um gasto maior de despesas pessoais. Então, 60%, no caso, R$1.000, R$600, R$2.000, R$1.200 e por aí vai. Ele fala também que 10% da sua renda mensal tem que ser direcionada para o lazer. Ele fala isso. Ou seja, se eu recebo R$1.000, R$100 vai para o meu lazer. Seja ir para o parque de diversão, seja sair com a minha família para ir comer uma pizza, seja... Então, esse dinheiro é direcionado para o lazer. Mas 10% do dinheiro, ele acredita que a gente tem que direcionar esse dinheiro para doação. Ou seja, causas que a gente realmente acredita. Então, 10% do nosso renda mensal, ele fala, olha, dou esse dinheiro ou é aconselhável se você participa de um grupo de igreja, de um grupo de jovens, direcione esse dinheiro para lá para poder ajudar. Mas causas que você efetivamente acredita. Outra coisa, 5% da sua renda mensal direciona ela para compra de dinheiro. Como assim? Você pode comprar dólar, compra euro, compra tesouro nacional, compra tesouro direto. Mas o fato é que você, esse dinheiro é para você basicamente se pagar. Outra coisa que ele fala, 10% da sua renda mensal também, você vai pegar esse dinheiro, né, da sua renda mensal também, mais 10% e você vai direcionar esse dinheiro para poupança e investimentos. No caso, 100 reais, se a pessoa ganhar mil reais, vai direcionar esse dinheiro para o quê? Para ela poder poupar esse dinheiro. Eu não acho que a poupança seja o melhor investimento, né, até mesmo porque ela rende muito pouco. A gente tem um negócio chamado inflação. E essa inflação faz com que basicamente não sobre nenhum dinheiro, digamos assim, né. Eu acho que a poupança, ela é um investimento, só que ela não é o melhor investimento, né. Tesouro direto, até mesmo tesouro selic, tende a ser um bom investimento. Mas a gente pode falar sobre isso em outro episódio. Mas 10% tem que ser investido em poupança e investimento, certo? Outra coisa, 5% da renda mensal de uma pessoa também tem que estar direcionada para o quê? Adivinha? Desenvolvimento pessoal. Livros, cursos, treinamentos e formas da pessoa poder estar se aperfeiçoando e se melhorando. Como pessoa, como profissional. Até mesmo estar investindo para poder melhorar mais ainda a vida financeira dela. Contratando um mentor, um coach, um especialista de finanças para poder estar ajudando ela a se organizar melhor. Então, essa forma, inclusive essa forma é a forma que eu uso para organizar minhas finanças, organizar o meu dinheiro da melhor forma possível. Tanto na minha vida pessoal, como na nossa empresa, na nossa vida profissional também. Então a gente organiza o nosso dinheiro dessa forma. É lógico que dentro de uma empresa a gente encaminha os recursos necessários para as equipes e para os setores. E juntos a gente vai para o próximo nível financeiro também. Entre para o nosso grupo no Telegram Study Just Mind e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site www.studyjustmindstudyjust.com